E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os favoritos de maquiagem de 2019. Nesse vídeo eu vou compartilhar aqueles produtos que eu mais gostei, que eu mais usei, que vocês também conferiram bastante aqui no canal esse ano. E confesso que foi muito difícil separar esses produtos, porque esse ano tiveram muitos lançamentos, o mercado nacional, mais uma vez, super aquecido, com muitas opções pra nós, opções mais em conta, nos possibilitando, assim, de testar variações de produtos. E graças a Deus tiveram ótimas opções. Tô aqui de cara lavada, como vocês já sabem. Nesse tipo de vídeo eu não só falo, mas vou fazendo uma maquiagem usando esses produtos. Alguns, né? Até porque tem vários na mesma categoria, então não dá pra aplicar todos aqui e mostrar pra vocês. Mas a gente vai relembrando e vou compartilhando a minha opinião, a atualização, sobre esses que passaram nesse ano. Esse ano eu não usei muito o Prime, não. Se eu não me engano, uma ou duas opções. Mas aqueles favoritos mesmo que vieram como pré-maquiagem foram os hidratantes faciais. Já comentei com vocês sobre os favoritos no vídeo de cuidados com a pele, vou deixar linkado aqui. E pra esse vídeo eu trago o nutritivo pré-maquiagem da Nivea. Foi um lançamento super bacana nesse ano que passou. Na minha pele atuou super bem. É aquele produto que você pode usar pra hidratar no dia a dia, porque ele não é tão pegajoso. Ele hidrata na medida. É um produto mais suave, digamos assim. E que na minha maquiagem, ele atua segurando muito bem. A pele fica com a textura hidratada na medida, suave. E como eu disse no vídeo de cuidados com a pele, eu como já tinha esse hábito de aplicar hidratante com pré-maquiagem. Pra mim foi uma ótima opção. Que daí eu substituí o Prime usando só um produto. Lembrando, como eu sempre faço essa observação por aqui. Esses são os favoritos, na minha opinião. Aqueles que eu gostei. Pode acontecer tranquilamente de você aí do outro lado não ter gostado de um produto. É até importante pra que você deixe aqui seu relato pra compartilhar com outras meninas. Mas aqui é só meu ponto de vista. É só minha experiência particular. Não necessariamente vá ser ótimo pra todo mundo. Agora na base. Foi muito difícil, gente. Confesso. Foram muitas bases. Testei várias opções. Vocês sabem que no meu dia a dia eu posso até usar base. Mas muito mais corretivo. A gente já vai pular pra essa etapa. Mas eu separei aquelas bases que me surpreenderam. Eu gostei. Atuaram bem. Deixaram acabamento bonito. Resultado bacana. Vou começar por duas que se conversam. E eu usei muito no meu dia a dia. Foi daquelas bases que não me fizeram me sentir desconfortável ao usar base no dia a dia. Num dia quente. Principalmente no Rio de Janeiro. Tô aqui com a base matte super fixa. Da linha Intense de Boticário. Essa aqui é uma base que tem cobertura mais pra natural. Uma cobertura na medida. Ela tem um acabamento bem sequinho. Mas é aquele sequinho confortável. E na minha pele teve uma ótima performance. Não deixando confortável. Tendo duração bem bacana. Seja no calor ou no frio. Outra opção que eu acho que conversa muito bem com essa. E eu acho até um pouco semelhante. E que também foi uma favorita. É a Ultra Matte da Eudora. Bem nessa pegada. Um pouco mais média que essa daqui. Eu acho que essa daqui tem uma cobertura maior. O acabamento dela é matte confortável. Também segura muito bem na pele. Deixa a pele bem bonita. Matte Real da Avon. Também achei uma opção maravilhosa. Eu coloco no meu favoritos. Pelo custo-benefício. Uma base barata. De R$17. Tendo sua cobertura já um pouco mais pesada. Até a textura dela um pouquinho mais densa. E na minha pele. Ela atuou com a sua grande proposta. E promessa. Que é de ser uma base resistente à água. Competindo ali com as baratinhas. Na minha opinião. Foi um ótimo custo-benefício. Vou aplicar um pouquinho de cada. Aqui no rosto. Conversando nesse quesito. Já trago também as esponjinhas. Mais usei nesse ano. Sem dúvida. Até mais que pincel. Da Mariana Saad. Da linha Intense de Boticário. Pra mim. Foram as melhores. Essa aqui eu vou espalhar com a da Intense. De Boticário. A cobertura. Na minha opinião. De leve pra média. Bem do jeito que eu gosto. Sabem que eu não sou muito fã de reboco. Eu gosto de cobertura assim. Confortável. E desse outro lado. Vou aplicar esse da Eudora. Esse lado eu já vou espalhar com a esponjinha. Da Mariana Saad. Todos esses produtos. Já passaram aqui no canal. Com resenha. Nesse vídeo de favoritos. A gente dá uma pincelada. Sobre cada um. Mas caso vocês queiram saber. Mais detalhes a fundo. Sobre a performance de cada. Vou deixar linkado. Seja aqui. Ou aqui no box de informações. Assim vocês conferem mais detalhes. Agora. Vou pegar um pouquinho da Matte Real. Da Colortrend Avon. Vou ver a textura dela. Já é bem mais densa. Vou pegar só um pouquinho aqui em cima. Já tem uma cobertura. Um pouco maior. Das três. Ela já transfere um pouco mais. Considerável. Até pela sua textura e cobertura. Mas pelo custo-benefício. Cobertura leve camuflada. Eu considero ela como uma ótima opção. Tem mais três opções aqui de bases. Que favoritas de fato. Já numa pegada mais hidratante. Não poderia deixar de mencionar. A base Aqua. Da Quinty Severinice. Tem uma ótima cobertura. Deixa um visto bonito na pele. Faça um visual de pele um pouco mais hidratada. Ótima duração. E a Luronic Make B. Também foi uma super favorita. Já puxando para esse quesito. De cuidados com a pele e cobertura. É uma base mais específica. Para quem tem mais linhas. Para quem foca mais no cuidado e proteção. Não impedindo obviamente. Como eu já disse. De outros tipos de pele usar. Na minha opinião. É uma cobertura média bem bacana. Tendo esse FPS bem elevado. E o tal do ácido hialurônico. Que ajuda nesse quesito de hidratar a pele. Opiniões diversas. Como eu já disse. Vão surgir. Principalmente de pele. Base. Corretivo. Porque cada pele é uma pele. E cada pele vai ter uma reação. Cada pessoa cria uma expectativa. Dentro das suas necessidades. Então por isso que eu sempre digo. Analise bem antes de investir num produto. Olhe. Pesquise muitas resenhas. Vários tipos de pele. O que as meninas falam. Como elas falam. Eu analiso tudo gente. Assim. Se é um produto que ninguém está me pedindo. Para fazer resenha. Que eu estou afim de consumir. Estou afim de comprar. Eu analiso vários pontos. Vamos correr agora para o corretivo. Também tiveram várias opções. Eu peguei aqui o vasinho. Não sei para que. Eu vou pegar o mais cheio. Mais um ano. Terminei com o Instant Age New White. Da Maybelline. Esse da esponjinha. Que tem um plus de cuidar das linhas. De hidratar. Tem uma cobertura média. Muito bom. Mas eu vou pegar o que está mais cheio. Outro favorito. Também está praticamente no fim. Natura aquarela. Mais um ano. Cobertura média. Dá uma marcadinha na linha. Ele dá uma acumulada. Porque a textura dele é mais densa. Mas a sua cobertura me ganha. Também tendo seu ótimo custo benefício. Mais um ano super favorito. Vou aplicar aqui. Para vocês verem. O da Maybelline. Eu não vou aplicar não. Porque já é o terceiro ano. Eu acho que ele aparece aqui nos favoritos. Vocês já estão cansadas de ver. Mas quem acompanha. Viu o tanto que eu usei. Outro favorito. Sem dúvida. Dalla Makeup. Corretivo. Que muito me lembra. O da Tracta. Mate. Sendo que ele é um denso. Mais suave. Menos secão. Mas sim. Tem acabamento mate. E na minha opinião. Gente. R$10 um corretivo desse. Então na cobertura que ele dá. Não poderia deixar de estar aqui. Olha. Aplicando um do lado do outro. Agora eu percebi o quanto esse é mais bege que o da Natura. Mas eu adoro. Nunca comprometeu o resultado da performance na minha pele. Então vou espalhar aqui. E vocês vão ver. Olha. Muito bom. A duração é aquilo né gente. Depende se sela com pó ou não. Depende da pele. Eu normalmente no dia a dia. Na correria. Eu acabo não selando. E daí que é aquilo. Com o tempo vai dando uma marcadinha. Vai aparentando mais rápido. Mas nada que me abale tanto. E me impeça de utilizar. Agora o da Natura. O da Natura é um pouquinho mais denso. Ele meio que cola na pele. Quando a gente tá aplicando dois diferentes ao mesmo tempo. A gente percebe melhor né. Mas é maravilhoso. Também dá uma acumuladinha. Tudo questão de textura. Outro baratinho também. Eu usei bastante. Mas ficou um pouco esquecido. Depois que eu comecei a testar esse da Dalla. Mas sim. Usei por um bom tempo. Foi o Flawless. Da Ruby Rose. É até difícil de ficar comentando desses produtos da Ruby Rose. Porque depois fica difícil de encontrar. Não sei o que acontece. Eles param de vender. Mas é um outro corretivo ali na categoria de 10 reais. Que me surpreendeu. Eu usei bastante. Tem um fundo mais pro bege também. Cobertura leve pra média. Pro dia a dia. É uma cobertura mais natural. Também foi um mega favorito. Vamos agora para o pó. E esse ano sem dúvida. Foi o ano que eu mais usei pó translúcido. E os favoritos. Acho que vocês já sabem de tanto que viram. Pó translúcido da Playboy. O meu é na cor 01. Sua textura fininha. Um acabamento suave. Pra vocês verem melhor. Foi muito comentado. Tanto por profissionais. Quanto não profissionais. Como eu. Não sou profissional. Mas usei bastante. Realmente deu um acabamento muito bonito. Muito usado. Seja pra selar a base corretiva. Selar a maquiagem. Quanto pra fazer o bake. Aquele processo que a gente aplica. Pra meio que assar o corretivo. E dar uma iluminada. Outro que eu usei muito. Acho que até mais que o da Playboy. Devido a sua pigmentação. E o fato de iluminar a pele. Foi o pó banana da Zanf. Eu adoro esse pó. Acho ele também muito fininho. Dá um aveludado muito bom na pele. Pelo menos na minha. Ele é o famoso banana. Que dá pra usar em todos os tons de pele. Assim como eu tenho feito com os outros produtos. Eu vou fazer com esse. Cada lado. Eu vou aplicar um pózinho. Vou começar com banana. Aplicando com a mesma esponjinha. Que eu tava passando aqui. A base corretivo. Inclusive isso foi uma coisa. Que me perguntavam bastante. Quando viam eu com a mesma esponjinha. Se ela tá úmida ou seca. Gente. Eu só uso a esponjinha úmida. Úmida que eu digo assim. É de tirar toda a água. Não deixar nenhum peso de água. Porque se ela fica um pouco molhada. Quando você tenta aplicar o produto. A base corretivo. Dá aquela carimbada. A base ou corretivo. Não fica só na pele. Eles transferem. E ficam na esponjinha. Aí ó. Faço o tal do baking. Assando aqui ó. O corretivo iluminando. Aqui também. Que ele já dá meio que um contorno. Tem quem faz antes do contorno e do blush. Tem quem faz depois. Eu fico nessa divisa aí. Às vezes eu faço antes. Às vezes eu faço depois. Deixo aqui por um tempo. Removo só pra iluminar. Aí aplico o blush e o contorno. Desse outro lado. Vou aplicar o da Playboy. Com a esponjinha. Esponjinha de pó. Normal que vem na maioria dos postos. Só que essa aqui eu comprei separada. É da Oceane. É uma ótima opção também. Pra fazer a aplicação. Aí ó. O baking aqui. Corretivo. Esses dias eu vi a Kylie Jenner divulgando o pozinho dela. Tá colho no nariz. Pra deixar o nariz mais fininho assim ó. Pra selar essa área. Vou fazer desse jeito. Agora. Vou para a sobrancelha. Esse ano usei bastante. Uma canetinha pra sobrancelha da Ruby Rose. Mas usei mais ainda no ano retrasado. Sempre que eu usava. Muitos de vocês perguntavam. Mas eu parei de ficar divulgando. Por quê? O que que acontece? Parece que a bonita da Ruby Rose tirou de circulação. Ou não revende mais. Ou edição limitada. E quase não se encontra na maioria das lojas. Então assim. Usei até onde deu. Acabou. Parei de usar. E até comentar. Aí eu conheci duas. Que fizeram muito parte das rotinas de maquiagem aqui no canal. No meu dia a dia. Que foram as canetinhas para a sobrancelha da Benefit. Eu ganhei essas duas esse ano. Usei até o final. Uma foi a caneta dois em um. Essa aqui vem uma escovinha. E vem a canetinha. Ela é retrátil. Não tem mais nada. Outra também da Benefit. Que eu usei até o final. Foi essa daqui. A Brow Contour Pro. É aquela versão igualzinha. Aquelas canetas escolares de antigamente. Tons mais escuros para a sobrancelha. De dois clarinhos como corretivo. Para poder dar uma iluminada. Mas assim. A que eu mais gostei das duas. Sem dúvida. E disparada. E eu vou comprar. Que eu adorei. Pela praticidade e facilidade na cobertura da sobrancelha. Foi a versão caneta. Precisely. My Brow Pencil. Mais pigmentada. E mais fácil de sair o seu. A sua corzinha. Mais fácil de manusear. Ainda mais essa aqui. Que a outra versão não vinha a escovinha. Aí precisaria de uma outra escovinha. Aqui já vem a escova. Penteia. E pá. Vai corrigindo. Mega favorito. E como acabou essa daí. Ultimamente. Que eu mais tenho usado. A Low Brow da Visela. A cor 02. É a versão POC. Tem dois tons. Aí eu pego um pincelzinho. Outro pincel favorito. É esse duplo aqui. C12. Da Macrylan. E vou preenchendo. E contornando. Ele ficou bem no tom. Da minha sobrancelha. Super pigmentado. O mega favorito. A sobrancelha é feita. Eu acho que tá um pouquinho torta. Que eu não tô enxergando direito. O espelho tá longe. Mas vai ficar assim mesmo. Essa maquiagem aqui. Gente. Não é nada. Muito tchan. É só pra gente conferir. E atualizar a performance dos produtos favoritos. Então relevem qualquer falha aí. Tinha separado mais uma base pra comentar. Só que eu acabei esquecendo. Eu nem ia falar. Até porque ela surgiu quase aqui no final do ano. Mas me surpreendeu devido a sua performance. A cobertura. E por também ser bem comentada por vocês. Todas as vezes que eu usei na minha pele. Que é a base da Boca Rosa. Em parceria com a Paiô. Na minha opinião. Foi uma das melhores bases. No quesito de lançamento de blogueira. As vezes que eu utilizei. Ela ficou muito bonita na minha pele. Ela tem uma textura mais grossinha. Tem uma cobertura média. Dependendo da quantidade. Ela vai pra alta. Mas ela dá um acabamento bonito. Não é secão. Não é hidratante. É aquele meio termo. Não marcou muito minhas linhas. Deu um acabamento. Dá um resultado bem bonito. Agora. Vamos para a área dos olhos. Nesse ano. Usei paletinhas. Usei. Mas usei muito mais. Paletinhas de contorno. Na função. Rosto e olhos. Assim tiveram algumas opções de paletas. Que vale a pena dar um destaque. Vou começar por essa versão aqui. Ane Shades. Ariana Saad. Paletinha de nove sombras. Em tons mescladas ali. Numas cores bem coringas. Tem vídeo aqui no canal. Onde eu compartilho com vocês a resenha. Usando essa paleta. Não só nos olhos. Mas também no rosto. Como contorno. Como blush. Já que ela tem opções de sombras opacas. E sombras cintilantes. Tem um espelhinho aqui também. Só que o meu é quebradinho. Na minha opinião. É uma paleta que tem uma ótima pigmentação. Duração. E performance. Foi uma mega favorita. Esse tom laranjinha aqui. Não ia usar não. Ia usar outras aqui. Mas eu vou até usar. Vou pegar o laranjinha. Um dos meus tons de sombras favoritos. Foi o que eu mais usei. Laranjinha. Tom rosado. O blush na área dos olhos. Só vou usar pincéis favoritos também. Aqui com A11 da Macrylan. Um pincelzinho para esfumar. Maravilhoso. Tem esse topo arredondado. Esfuma maravilhosamente bem. Ele é suave. Do outro lado. Eu vou esfumar com esse daqui. F04 da Ruby Rose. Muitos de vocês se espantavam. Quando eu tacava isso aqui nos olhos. Porque sim. É um pincelzinho facial. Para aplicar iluminador. Eu taco ele aqui. Na área dos olhos. Principalmente na pressa. Ele tem um tamanho que encaixa perfeitamente aqui nessa divisa. Do meu côncavo com a própria móvel. Não preciso ter muito cuidado sobre até onde ele está indo. Até onde ele está esfumando. E uma passada dele. Já dá uma profundidade necessária aqui. Para essa área dos meus olhos. Dá um destaque. Ele sobe aqui. Dá uma disfarçada nesse ossinho que eu tenho abaixo da sobrancelha. Perfeito. Vou até voltar com ele aqui para esse lado. As palhetinhas da Ruby Rose mais um ano apareceram demais aqui. E é uma marca que sempre está investindo em novidades. Opções. Tonalidades de sombras. E sem dúvida não poderia deixar de aparecer aqui. Até porque eu não costumo encontrar. E nem testar muitas opções de palhetinhas de sombras. E daí que as minhas favoritas da marca. Vou começar por essa daqui. Que é a Be Fabulous. Se eu não me engano foi inspirada em uma das palhetas da Ruda Beauty. Também tem sombras opacas e cintilantes. As sombras são mega pigmentadas. Tem uma textura muito agradável. Olha isso aqui. Cores versáteis. Que dá para fazer qualquer tipo de maquiagem. Apesar das cores. Eu sempre fico naquela ali do coringa né. O marrom mais alaranjado. As redondinhas da Ruby Rose também tiveram muito destaque. Pela praticidade, variedade, combinações de cores. Mas as minhas favoritas sem dúvida. Foi a Sunset. Tons mais alaranjados. Também com texturas opacas e cintilantes. E a Desert também. Nessa pegadinha aí alaranjado. Cobre, marrom. Vou pegar um tonzinho dessa aqui mesmo. Vou aplicar com E40 também da Ruby Rose. Use o outro de esfumar bem favorito. Vamos para o marromzinho. Esse tom de marrom aqui. Sombras também super pigmentadas. Estou usando só um pouquinho de cada para relembrar. Vou pegar esse amarelinho aqui. E ousar um pouquinho. Ó, vou colocar ele no canto interno aqui do olho. Primeira vez que eu uso um tom mais alaranjado. Amarelinho no canto. Normalmente eu aplico cintilante. Mais champanhe, mais rosê. Esse pincel já é o E32 da Ruby Rose. Deixa eu aproveitar para pegar as sombras que eu usei aqui. E já fazer esse sombreado rente raiz dos cílios inferiores. Pegar aqui o pretinho da Be Fabulous. E um cintilante. Finalizar esses olhos. Cintilante nesse pretinho. Que ele é bem pigmentado. No quesito delineador, estou aqui com duas opções. No começo de conversa, usei mais canetinha. A Ruby Rose foi uma favorita. Ó. Ela é bem pretinha. Apesar de estar um pouco fraca. Devido ao tempo que eu usei. Ela tem a ponta fina. Porém, a extensão dela é um pouco mais grossa. Outra favorita. Ela tinha que estar aqui. Por quê? Não estou usando há muito tempo, não. Mas eu estou usando com frequência. Me empolguei até mais com os comentários das meninas que tem. E que falaram sobre ela. Positivamente. Que é a Tattoo Line da Kat Von D. Sua pontinha já é bem mais fininha. Pigmentada. Tem uma ótima duração. Daí, que desde quando eu comecei a usar. Eu tenho investido mais no gatinho. Por quê? Tenho conseguido fazer com mais facilidade. Devido a essa ponta dela. Bem fina. Porém, pigmentada. Ela não fica falhadinha. A bicha desliza bem com a beleza. E eu vou até puxar um gatinho aqui de leve. Agora vamos para a máscara para cílios. Tem muitas opções aqui. Tem repeteco. Volume extremo. O Make B ou Boticário. Super favorita. Acabei com ela. Não tem nada. O pincel está meio seco. O aplicador dela é assim. As cerdas são curtinhas. E eu amei. Vou tentar aqui para ver. Desde a primeira aplicação. Eu senti uma diferença. Um resultado muito bom nos meus cílios. Ela dá um destaque. Deixando os cílios mais alongados. Curvados. Um leve esfumadinho, assim, de volume. Os cílios ficam bem encorpados. Não, mas não vai dar para falar bem fielmente, não. Que não tem nada aqui. Trópico verde da Ruby Rose. Disparado. Primeiro porque 10, 12. No máximo 15 reais que isso encontra. Muito em conta. E porque, de fato, é uma máscara que eu vi resultado. Que eu gosto. Eu sempre uso. Toda vez que eu uso é daquelas que vocês comentam. Versão que tem um aplicador curtinho. Igual o da Bruna Tavares. Ela é bem pigmentadinha. Fica aí dentro dessas características de deixar os cílios encorpadinhos. Curvado. Alongado. O sombra delineado por trás. Acaba que ofusca um pouco o resultado da máscara. Mas eu acho que ainda assim dá para vocês verem. Maravilhosa. Outra favorita. Disparada também. Laranjinha da Avon. Big Extreme. Bem nessa categoria. As cerdas dela são em espiral. Boa para aplicar. Vou aplicar por cima dessa daqui. Para ver se dá uma destacada. Mesmo que misturando uma com outra. Todas são dentro dessa proposta. Que eu mais gosto. Que são de curvar. Dar um leve alongado nos cílios. Mas principalmente dar um destaque. Deixar os cílios bem pretinhos. Mais preenchidos. Mas nenhuma dá um volume super extremo não. Mas na medida. O volume que eu gosto. É necessário para poder dar diferença nos cílios. Máscara é um daqueles produtos que ao meu ver. Dá uma diferença muito bacana. Dá já um boom no olhar. E com isso eu testei muitas opções. Várias máscaras. Gostei de muitas. Mas essas. Sem dúvida. Foram as que mais apareceram. Foram as que estiveram aqui a todo tempo. Não vou nem aplicar cílios postiços. Porque os cílios postiços também eu repetei. O meu favorito é daquele da Kiss New York. Referência ao Natural 03. Mas eu vou finalizar só com a máscara hoje. Agora eu varro esse pozinho. Aproveito para espalhar. Hoje fiz ao contrário. Normalmente eu faço toda a pele primeiro. Depois ir para os olhos. Mas enfim. Contorno. Pó para contorno. Blush. São itens também que eu amo. Mais um ano. Usei demais. Santa Make da Louis Ansi. Pó facial na cor C. E no meu tom de pele. Dá para fazer contorno perfeitamente. Ele é suave. Esfuma bem. Fica bem natural. Brown Sugar. Da Bruna Tavares. Sua versão de pozinho. Que eu uso para contorno. Ele tem um tonzinho de marrom. Mais suave. Sua textura é macia. Veludada. E também esfuma maravilhosamente. Bem na minha pele. Vou até usar ele. Vou esfumar com o pincel também. Favorito para contorno. F10. Da Ruby Rose. Vou controlando a quantidade. No meu tom de pele. Para você meio que construir. Eu como eu gosto de um contorno mais intenso. Para dar uma disfarçada nessa cara de bolacha. Eu pego bastante. Olha que lindo que fica. Outra opção que eu conheci do meio do ano. Quase para o final. Que na verdade é mais para blush. Da Jasmine. Ela bem tem escrito palitinha para blush. Essa aqui é na cor A. E os seus tons são mais terrosos. São blushes terrosos. E daí que eu usei como contorno. Antes de misturar essas três tonalidades aqui. Para dar um equilíbrio. Dá para usar também como blush. E tem um fundo mais rosado. Olha ele é bem macio. Super pigmentado. Tem que ter muito cuidado. Olha o rosinha para blush. Vou pegar esse pincel que apareceu muito por aqui também. Esse é da Ruby Rose F25. A Macrylan tem um igual. Que é o A05. Eu vou usar da Macrylan. Dar uma mudada aqui. Uma dessas opções tem brilhinho. Eu uso com uma certa cautela. Isso é maravilhoso. Acho que vai dar muita diferença. Porque ele é mais rosado. Eu vou pegar leve. Vou vir com outro contorno aqui. Eu preciso falar sobre essa palheta. Porque também foi uma mega favorita. Ela é aquela palheta multifuncional. Tem bronze, blush, contorno. E também costumo utilizá-la na área dos olhos. Porque dá para usar tranquilamente como sombra. Perfect Shedding. Essa paletona aqui da Ruby Rose. Tons de bronzer. Tons de iluminadores. De todos os tons. Blushes, iluminadores. Enfim. Super versátil. Vou pegar esse tom de terroso aqui. De marrom. Vou dar uma equilibrada aqui. Só para não dar muita diferença. Desse outro lado da Bruna Tavares. O pozinho dele também é super pigmentado. Esfuma bem. Outra paletinha também que me surpreendeu. Eu gostei bastante. Foi esse trio da Make Beauty Boticário. Se chama trio de blush. Mas eu uso na função aqui de iluminador. Blush, iluminador. E de bronze. É um tom de bronze mais suave. Sou muito dessa pegada de produtos versáteis, gente. Eu gosto de praticidade. Então eu fico vendo esses produtos assim multifuncionais. Já me atrai olhar. Porque na hora de você maquiar. Principalmente na pressa. Você pega um produto que dá para usar de várias formas. E se joga assim. Você não se preocupa em ficar olhando muitos produtos. Muitas opções. E se baratinar toda. Blush favoritos. Entra nessa categoria dos contornos. Como eu mostrei para vocês. A Perfect Shading. Essa paletinha aqui da Ruby Rose. Também foi mega favorita. São trios. Assim como do Boticário. Como eu mostrei agora. Sendo que são trios de blush e iluminadores. Esse ano os meus blush favoritos foram nesses tons aqui. Mais para laranjado. Essa paletinha na cor 4. Vem com esse iluminador mais douradinho. Maravilhoso. Esse tom de blush aqui. Puxadinho para o laranja. E vem com esse tom aqui. Mais rosadinho. Eu costumo misturar os dois. E tem a cor 3. Que eu nunca que recompacto. O iluminador. Que é lindo. Maravilhoso também. Meu favorito. Vem esses dois tons de blush. Com o que eu mostrei para vocês da outra paleta. Só que em proporção mais intensa. O tom alaranjado é mais alaranjado. O rosa é mais rosado. Vou pegar ele. Com o meu pincel favorito da Oceane de blush. Muitas de vocês perguntam quando eu mostro esse pincel. E eu tenho dois dele. Outro pincel favorito de blush também. Foi o da Macrylan. A07. Que eu também tenho dois dele. Vou usar o A07 da Macrylan. Porque o da Oceane já apareceu aqui em outros vídeos. Por que que eu tenho dois? Não tem nada de mais. É contra a promoção. Gostar de um pincel. E quando um tá sujo. Joga o outro mesmo. Então esses foram os blushs favoritos. Em conjunto com o que eles tinham mostrado antes. Iluminador. Também fazem parte dessas paletinhas que eu já mencionei aqui para vocês. Mas teve um que se destacou. Sem dúvida. Esse da Boca Rosa Beauty foi o que eu mais usei. Destacou pela sua cintilância. Pelo seu brilho. Glow. Ficou muito bem no meu tom de pele. Eu acredito que na grande maioria dos tons. Eles falam que ele é bem versátil. Tem os tons mais douradinhos. Champagne. Fundo rosado. Bem de leve. Eu gosto de misturar os três. E olha isso aqui. Extremamente pigmentado. Usei seja no rosto. Nos olhos. Ponto de luz. Eu acho que eu vou trocar. Porque esse amarelinho. Eu acho que não ficou muito legal. E vou atacar o iluminador. Acho que vai dar um tchan a mais. Gosto de aplicar o iluminador com o dedo mesmo. Vou esfumando assim. Saltitando. Mas tem um pincelzinho que é oficial. Eu também tenho duas versões. Aconteceu o mesmo caso que os outros. São os pincelzinhos A28 da Myclilla. Dá para usar para esfumar? Até dá. Mas eu acho que aqui ó. Para iluminar. Ele cabe melhor. Vai na área certinho. Esfuma direitinho. Um glow muito lindo. Esse iluminador é bem perfumado. Tem um cheiro de pêssego bem intenso. Para quem não gosta. Aqui no arquinho. E esse tom de iluminador é bem na pegada dos outros também. Na grande maioria. Mas realmente esse aqui foi o que eu mais usei. Olha isso. Nos lábios. Tenho aqui uma sequência de opções. Não posso fugir da realidade. Cores nude. Apesar que esse ano também foi bem o ano do Lip Tint. Eu mais gostei devido ao seu conforto. Pigmentação. Separei da Eudora Soul. Que na minha opinião tem uma boa pigmentação. Boa duração. Gostei bastante. Trópico Tint da Ruby Rose. Que tem uma pegada mais gelatinosa. Ele é mais em gel. Tem uma pigmentação legal. Uma cobertura. A tonalidade. Que para mim fica bem nessa pegada do Lip Tint. Batons da linha Nude. Da Avon. Embalagem. As tonalidades. O Nude Cacau. E o Nude Ultra Matte. Lindas opções. Nudes. Pigmentado. Muito confortável. Olha isso. Batom líquido matte. Abu Dhabi da NYX. Também foi um mega favorito. Eu acabei com esse daqui. Na época que a NYX fechou. Aqui no Rio de Janeiro. No Brasil na verdade. Eu aproveitei para comprar outro. Ele tem a textura bem cremosinha. O nude dele. É um nude marrom. Bem bonito. É um nude puxado para o marrom. Fica lindo nos lábios. O Bomb da Eudora também. Lindo. Foi uma opção mega favorita. Aquela que promete os lábios mais carnudos. Na verdade. Fizeram aumentar muito meus lábios. Mas sim. Deixa a textura dos lábios bem bonita. A cobertura é maravilhosa. Pigmentação duração. Ele é um nude rosado. Esse aqui é na cor Nude Arraso. Um nude rosado lindo. Só nude gente. Não adianta. É a cor que eu mais uso. Tenho aqui também. Uma grande surpresa. Uma ótima surpresa nesse ano. Batons da Visela. Minhas cores favoritas. Foram o Shih Tzu. Esse aqui. Um nudezinho. Foi o Vira Lata. Um nude marrom mais intenso. E o York Shine. Um nude rosado. Ele é mais pro rosa né. Esse aqui é o Shih Tzu. Vou agora no Vira Lata. Um cheirinho de chiclete muito gostoso. Finalizar com o York Shine. Olha que pigmentados. Duração de todos aqui. É bem considerável. Uma duração ok. Não é aquela duração extrema. Vai saindo aos poucos no centro. Mas no geral fica bem bonito. Vou terminar esse vídeo com o Nude Ultramatte. Da linha Nude da Avon. É um batom mega confortável. Lindo. Eu acho que vai combinar né. Com essa maquiagem. E esse é o resultado final da maquiagem. Usando apenas os produtos favoritos. Produtos que se destacaram nesse ano. No meu meio de utilização. Mas usei. Mas fizeram parte da minha rotina de maquiagens. Sejam básicas. Sejam festa. Sejam tutoriais maquiagem. E compartilha aqui comigo também. Qual o seu produto favorito de 2019. Aquele ou aqueles que você mais usou. Que te surpreendeu. Que vale a pena compartilhar. Deixa aqui nos comentários. Que tanto eu quanto as meninas vamos amar saber. Vou ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado de conferir todos os detalhes. Se você gostou do vídeo. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.